Inuo nasceu com aspectos físicos únicos, fazendo com que os adultos ao seu redor cobrissem todo o corpo do garoto por medo, incluindo seu rosto com uma máscara. Certo dia, ele conhece Tomona, um tocador cego de Biwa. Quando Tomona toca uma delicada canção sobre o destino entrelaçado, Inuo descobre uma habilidade incrível para dançar. Inuo e Tomona se tornam parceiros de negócios e amigos inseparáveis, se aproveitando de suas habilidades criativas para sobreviver nas margens da sociedade e pouco a pouco conquistarem reconhecimento e chegarem ao estrelato. Através das músicas, Inuo hipnotiza a audiência quando está no palco e gradualmente se transforma em alguém de beleza inigualável. Mas por que Tomona é cego? Por que Inuo nasceu como nasceu? Essa é uma história sobre a amizade de Inuo e Tomona, que dançam e cantam para descobrir a verdade e quebrar a maldição um do outro.